Olá pessoal, José Tiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa e hoje eu vou gravar um vídeo rapidinho com vocês mostrando como ter mais segurança quando for cortar papéis com estilete, certo? Porque segurança, vocês sabem, tem que ser em primeiro plano O que acontece, pessoal? Mesmo a gente tendo uma guilhotina como essa aqui muitas vezes é necessário a gente fazer o primeiro corte em gráfica rápida que não tem um encaixe perfeito das impressões muitas vezes é necessário a gente fazer um L o que eu chamo de L? fazer o corte no estilete com... para que o esquadro fique legal para quando você for cortar na guilhotina maior você não tenha muitas dificuldades para uma folha em cima da outra não correr, como a gente fala e aí, por exemplo, eu coloco aqui na guilhotina na medida certa e a folha, se a folha de baixo não tiver alinhada ela não vai fazer um corte perfeito, beleza? então, essa daqui é uma necessidade, é uma situação que eu estava... que eu estava fazendo agora eu digo, eu vou gravar esse vídeo para mostrar para a galera então, eu estou fazendo um ímã de geladeira, certo? eu imprimi, já colei a manta que a gente está usando, é manta adesivada eu já gravei um vídeo fazendo um passo a passo de ímã de geladeira acredito que em breve vai estar no ar e daí, estou tendo a necessidade de fazer esse L e daí, gente, para ter um apoio melhor eu escolhi cortar com um estilete maior a nossa régua de alumínio tradicional e o medo que dá quando você... principalmente para quem está começando graças a Deus eu, com esse tempo todo de experiência, nunca cortei os dedos nesse tipo de trabalho já cortei em outras situações mas muitos amigos meus, muitos colegas que tem tanta experiência quanto já sofreram acidentes e ó, que legalzinho uma luva protetora que não corta assim, se você fizer com força, vai cortar mas que evita muito corte é muito comum em gráfica rápida você nesse movimento aqui, ó principalmente para quem está começando agora, né Alana? dá um medo arretado de cortar aí você imagina se você tem a possibilidade de se proteger com essa luvazinha aqui, ó chego aqui e ó como a régua... aproxima aqui Alana, por favor como a régua é muito... é... a espessura dela é pouca corre o risco disso aqui, ó pular e... eu já vi gente perder uma banda do dedo fazendo... fazendo esse tipo de trabalho, ó aí chego aqui, ó fico com toda a segurança do mundo, ó não vai me cortar, beleza? e... eu só não lembro o preço que eu comprei essa luva mas... baratinha, entendeu? vale muito o investimento para você evitar acidentes e... transtornos, beleza? quero mandar um abraço pessoal para a galera do Acre o rapaz não me mandou... é... a cidade, mas ele disse que é do interior do Acre está acompanhando o nosso conteúdo fico alegre pra caramba que o nosso conteúdo esteja atingindo todas as... as cidades que esteja atingindo todas as regiões do Brasil, beleza? convido você, se gostou do conteúdo dá aquela curtida se inscreve no nosso canal a gente vê que muita gente que assiste os nossos vídeos não é inscrito no canal dá uma ajuda arretada quando você se inscreve dá aquela curtida porque é um sinal que estamos fazendo um bom trabalho, beleza? aquele abraço e... até a próxima!